E de que essa população é que deve nos apontar realmente para onde devemos ir. Assim sendo, creio que chegou a hora de nós, no dia 7, nos tornarmos independente para valer. E dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês, amigos de Uberlândia, de Minas Gerais e do Brasil. Eu, a polícia! Eu, a polícia! Vocês estarão mostrando no próximo dia 7 que quem... E essa música é de FJR Ramalho Internacional para a glória de Deus e para o mundo! Agora é Brasil Novo Agora é Brasil Novo É o poder de Deus sendo liberado para o povo Agora é Brasil Novo Agora é Brasil Novo É o poder de Deus que está sendo liberado para o povo Esse povo é quem agora Dele tem que aproveitar Porque tudo se renova e é só recomeçar Muita fé no Deus Supremo Agora é Brasil Novo Que ator vão ajudar Que ator vão ajudar O passado se aproveita Ele de pronto perdoa Agora é Brasil Novo Agora é Brasil Novo Agora é Brasil Novo É o poder de Deus sendo liberado para o povo